Música Ai, pode seguir. Eu acho que a gente não vai precisar disso. Pois é, acho que não precisamos de um. Tá bom. Eu não tô vendo nada... Ali na esquerda... É ali? É, bem ali. É sim, o futon. Olha só. O governo local deixa os moradores colocarem objetos grandes no lixo cinco noites por ano. Pra mim dá. Vamos virar, ver do outro lado. Tá. Essas noites são que nem manhã de Natal. Nunca se sabe o que vamos ganhar. Pode ser algo ruim, algo bom. Ou algo mais ou menos. Só falta uma coisa. O teste do nariz. Pedra, papel e tesoura. Preparada? Pedra, papel e tesoura. Bang. Pode meter o nariz aí. Mete o nariz aí. Vai. Senna e Liz terminaram a faculdade há pouco tempo. São melhores amigas e muquiranas. Mobiliar a casa onde moram na Virgínia poderia ter custado entre 10 e 15 mil dólares. Mas elas realizaram essa tarefa sem gastar um centavo. Preferiram vasculhar o lixo dos vizinhos. E aí, gente? Vem ajudar aqui, vai. Parece bom. A gente vai precisar de ajuda pra tirar isso. Morar com a Senna e a Liz é uma aventura. Elas gostam de pechinchas. São muito, muito astutas e... E engenhosas. Tá bom. Cuidado com a cortina. Vem. Pode vir. Ah, tudo pronto aqui? Valeu pela ajuda, pessoal. Não compramos nada do que temos em casa. Nós pegamos tudo do lixo dos vizinhos. Hum, não. As pessoas do sul da Califórnia vão muito à praia. E o mais importante é que tomam vinho e, às vezes, jogam as garrafas ainda com um pouquinho de vinho. Vamos ver. Beleza. Sempre que eu acho, despejo dentro do tubo. E assim vai pra dentro da caixa. Se eu fosse pagar pela bebida, eu gastaria no mínimo 10 dólares por uma taça de Cabernet ou Merlot. Tomar vinho assim não custa nada. Nada me deixa mais feliz que conseguir coisas de graça. Olha, ervas couvinha. São totalmente comestíveis. E são da família do espinafre. O maço de coentro fresco custa R$ 1,99. O papalo é uma erva daninha que cresce em qualquer lugar de Los Angeles e é conhecida como coentro do verão. Ao colher ervas e verduras nas calçadas e jardins da cidade, eu diria que economizo no mínimo 40 dólares por mês. Quem tranca uma lixeira? Excelente. É isso aí. Está cheio de lagostas. Olha só. Isso aqui é uma mina de ouro. Os cascos estão inteiros. É só colocar numa panela com água, ferver e a carne sai todinha. Quando eu peguei esses cascos, eu vi todo tipo de carne. Eu achei também lagostas que não foram nem comidas. Demais. E que são extremamente caras, por volta de 30, 35 dólares meio quilo. Pelo menos. Olha isso. Assim. Quem deixa isso na mesa? Nossa. O instrutor de culinária Ron Maestri ministra aulas do que chama de refeições gourmet ao preço de fast food. Por 40 dólares, os alunos aprendem a montar pratos por quase nada. Cinco pessoas vêm hoje para a aula de culinária. Todos os alunos participam e servimos a todos a comida que preparamos. Oi, tudo bem? Tudo bem. E você? Bem-vindo. Pegue uma taça de vinho e fique à vontade. Bem-vindo. Pegue uma taça de vinho. Obrigado por virem à minha aula. O que vamos fazer é criar um belo prato que é a minha especialidade. Espero que gostem. Que tal? Legal ideia. Ótimo. Alguém quer mais vinho? Quero. Por que não? Claro, claro. Então tá. Vamos servir mais vinho. Vinho de caixa. Eu transformo qualquer vinho barato em vinho fino. Isso se chama processo de hiperdecantação. Você pega qualquer vinho barato, coloca no liquidificador e bate por 30 segundos. Portanto, qualquer vinho barato fica com gosto de vinho caro. É bom mesmo. É, excelente. Ficou muito bom. Me diz que vinho barato nós escolhemos. Eu não gastei nada com esse vinho. Eu peguei da lixeira. Eu despejo na caixa o que sobra na garrafa. Não é como se tivesse sido bebido ou cuspido. Eles não beberam o vinho. O cheiro é muito bom. Você serve uma, duas, três, quatro, cinco pessoas com menos de cinco dólares no total. Nós criamos um prato de lagosta ao termidor que custou menos de alguns dólares por pessoa. Bom apetite a todos. Ah, espere. Bom apetite. Muito, muito bom. Eu gostei muito do prato. Não tem gosto forte do peixe. Não lembra nem um pouquinho atum. As verduras que vocês estão comendo eu colhi nas calçadas das ruas da nossa cidade. Vocês têm que saber o que estão comendo. Já os cascos vieram todos de uma lixeira que eu peguei aqui perto. Eu fui a um restaurante de frutos do mar e peguei todos eles. Nós usamos os cascos e a carne que havia sobrado para fazer esse caldo incrível. E vocês estão comendo agora. Tudo que eu fiz aqui não foi anti-higiênico. Foi tudo lavado. Eu coloquei os cascos no caldo e fervi para tirar as bactérias. Diga, mudou o sabor? Não. Isso aqui é muito bom. Tem um gosto forte de frutos do mar, mas não está exagerado. Sabor excelente. Ah, encontrei o lugar perfeito. A gente vai ao shopping? É um tipo de shopping, mais ou menos. Voilá! Ah, engraçadinha. É um depósito de lixo. O espírito do Natal é dar. E para senti-lo não é preciso presentes novos. Você não vem aqui e pega qualquer coisa. Precisa encontrar itens de qualidade. Vem, garota. Uh, olha só um despertador. Eu acho incrível como as pessoas podem jogar bons objetos e ainda utilizáveis. Vamos levar isto. Segura para mim? Segura. Escuta, tem um motivo para essas coisas estarem aqui. Ninguém quer mais. Só tem lixo aqui. Novinho. O que é isso aí? Será que pode ser uma vitrola? Parece. É, isso que parece. Eu vou fazer ic, ic como um DJ. Ai, sei lá. Vamos ver o que é. Um descanso para os pés. É um descanso para os pés. Eu pus as mãos onde os pés nojentos de alguém encostaram. Deve estar limpo. A vovó vai adorar isto. Desinfetante para as mãos? A vovó vai adorar isto. Alguém tem desinfetante? As compras de Natal foram uma farra hoje. Horrível. Encontramos tantas pechinchas. Pessoal, está na hora dos meus presentes. Vamos lá, então. Eu tenho ótimos presentes que eu escolhi para devolver para minha família este ano. Nisha. Você sempre faz esses anúncios. Jane. Ótimo. Deixa eu ver o que a minha irmã me deu este ano. Vamos ver. Acho que a caixa está meio suja. Sarah, isso não pode ser sério. Eu sabia que ia adorar. Estava procurando por eles, não é? Com certeza. O ano inteiro. O presente que a Sarah me deu, quando eu abri e vi que eram os óculos que eu não consegui encontrar durante um ano, eu fiquei um pouco chocada e levemente desapontada. Mas eu comprei esses óculos. É ele que comprou. Mas, olhando o lado bom, quem não gosta de encontrar algo que perdeu há mais de um ano e era muito, muito precioso? Feliz Natal. Ah, olha só. Bom, vamos abrir. O que é isso? Um despertador. É sério? Eu sei que não vai perder a hora com ele. Feliz Natal. Eu estou procurando essa bolsa há três meses. E agora você encontrou. Agora, pra vovó. Nossa. Que presente grande. É. Mas, que tranqueira é essa? O que é isso? É um massajador pros pés. Coloca os pés aqui, liga e recebe uma boa massagem. Quantos pés já pisaram aí? Não se preocupa, tá limpo. Este Natal me convenceu que a Sarah provavelmente nunca vai mudar. Ela é assim. Olha só. E ainda muda de coisa. Olha, e agora o que me dizem, hein? Você acertou. Adorei meu massajador pros pés. Ela deu de coração. Ela deu de boa vontade. Ele impõe ele direitinho. Ela deu de boa vontade. Legenda Adriana Zanotto